Esse aqui é o novo Sonic Dream Team, feito por uma equipe renegada da SEGA, aonde o jogo é 3D, feito exclusivamente pra celular, aonde pode jogar com 6 personagens, Sonic, Amy Rose, Tails, Cream, Knuckles e Aruge, numa história que acaba envolvendo os piores pesadelos do Dr. Eggman. E é sobre esse jogo que vou falar agora. Esse aqui é o novo Sonic Dream Team, um novo jogo do Sonic que chamou muita atenção porque ele era um jogo novo, 3D, com uma história inédita, conectada às últimas histórias dos jogos do Sonic, e ao mesmo tempo, 3D. Pois é, jogos de celular são tão bons quanto jogos de console. Eu sei que você ficou muito empolgado com esse jogo, mas provavelmente você deve ter jogado ou não, porque ele ficou exclusivo de iPhone, mas isso não limita a jogabilidade dele. A real é a seguinte, se você tem um controle, seja um controle de videogame ou um controle feito pra celular, ele meio que já é reconhecível, já se você estiver jogando nele. E assim, é porque a Apple tá realmente fazendo um sistema que funciona muito bem pra poder adaptar os jogos de celular e tal, deixando aqui o parênteses aberto, ela lançou esse jogo exclusivo pra um sistema de assinatura chamado Apple Arcade, que é algo muito parecido com o que você já viu com o Game Pass, que você tá vendo agora com a Netflix. Essas empresas entenderam que videogame não é só lançar jogo, é o quanto tempo você fica jogando esse jogo. E isso tá lá. A Apple tá botando dinheiro pra ter jogo exclusivo pra galera que, como você que tá vendo esse vídeo agora, tenha desejo de ter um iPhone só pra ter essa assinatura pra jogar esse jogo. E não é a primeira vez que ela fez isso. Posso citar aqui outros exemplos. Por exemplo, o Sonic Racing pra Apple Arcade, ou até mesmo um Bomberman de música, que eu acho que você não sabe do que tô falando, porque acho que o brasileiro não gosta mais de Bomberman. Antes de falar da história, é bom lembrar que a gameplay desse jogo, ela é uma espécie de mistura híbrida, porque ele tem coisas que me parecem ter saído direto de um Sonic Frontiers, já que você tem um radar em cima de algumas faces com algumas missões, tipo pegar fragmentos de Orbe de Sonhos, mas também tem uma mistura com a jogabilidade Boost. O Boost existe nesse jogo sim, mas ela não é tão exagerada como o Sonic Forces, ou até mesmo o Sonic Geração. Ela é muito mais controlável aqui. E você pode jogar sim com seis personagens, aonde praticamente eles são divididos em três tipos de categoria. Que eu vou chamar de personagens de velocidade, que no caso é o Sonic e a Amy. Personagem de voo, que no caso é o Tails e a Crane, aonde eles voam de forma óbvia. E também tem o Knuckles e a Rouge, que conseguem planar e escalar. Tem missões específicas pra cada um dos personagens, mas geralmente você pode trocar os personagens no meio da fase, que é um negócio bem maneiro pra esse jogo aqui. Então ele consegue ter muito da essência que você via, por exemplo, de um Sonic Geração, só que com uma certa mistura com o que você viu lá no Sonic Adventure. Então esse jogo funcionou muito bem aqui. Ele é um jogo pequeno, porque ele é um jogo mobile, ele tem muita coisa que tá na essência do Sonic, e mostra que, talvez, no meu ponto de vista, o maior problema pros jogos do Sonic evoluírem, seja a própria equipe do Sonic Team. Porque todo jogo que foi lançado do Sonic, mas não foi feito pela Sonic Team, tem dado um, digamos assim, um sorriso no rosto na hora de jogar. Porque a empresa que fez esse jogo é uma empresa muito secundária. Só fazia jogo de celular, praticamente. O Sonic Superstar não foi feito pela Sonic Team direto. O Sonic Mania, então, é o que fala. Então imagina o que vai vir no futuro agora. Aqui nesse mundo existe um artefato chamado Revire, que é um aparelho místico antigo que tem o poder de realizar os sonhos, transformar eles em realidade. Só que pra isso existe um problema. O limitador dele é que ele só realiza sonhos das pessoas mais puras de coração. Só que nesse caso, o Dr. Eggman não conseguiria usar isso. Então ele inventa uma máquina que fosse capaz de transferir os sonhos deles através de uma pessoa completamente pura do coração. Quebrando essa barreira que impediria que os seus maiores pesadelos se tornassem realidade. Então ele captura a Kryn, coloca numa cápsula, e põe ela pra adormecer pra poder ativar o artefato. E é nessa parte que a Aren acaba aparecendo na história. Essa aqui é a Aren. Ela é guardiã dos sonhos e também do The Fury. E ela impede que outras pessoas mais tentem usar o artefato pra transformar a pesadelos em realidade. Nesse caso, ela acaba colocando e induzindo o Dr. Eggman a adormecer. O que não leva muito tempo pra turma do Sonic chegar logo em seguida e entrar nesse mundo. E é por isso, cara, que esse jogo tem as fases mais malucas que você pode encontrar no mundo do Sonic. Nesse jogo existem apenas quatro mundos. Tem a Scrumbled Shores, que é basicamente uma fase de praia. Só que em vez de ter coqueiros e plantas, na verdade aqui tá cheio de boias gigantes. Com ondas que saem voando pelo céu. Cheio de bolhas também. Isso aqui é uma mistura real de vários elementos que parecem ter saído de um jogo do Mario. Mas também lembrando um pouco o Sonic Lost World. O mais bizarro, cara, é que esse jogo, ele brinca muito com esse mundo. Também tem a Dream Factory, que é a fábrica dos sonhos, aonde o Dr. Eggman estaria pegando uma certa energia dos sonhos pra criar suas novas máquinas. Também tem a Nightmare Maze, que é um pouco mais ancestral, digamos assim. Que tem várias estruturas que lembram bastante artefatos e colunas antigas. Mas também tá misturado com uma espécie de vegetação que lembra bastante um jardim. Também tem a Ego City, que é uma fase um pouco mais, digamos assim, no futuro, aonde Dr. Eggman teria tomado conta de tudo. Uma mistura, digamos, da Eggman Land. E ela aparece muito aquelas fases futuristas que apareceram lá nos jogos do Crash, principalmente Crash 4. O jogo, ele é mobile, então ele acaba repetindo muitas fases com várias missões que você vai fazendo entre elas. O maior objetivo aqui é pegar os Orbs dos Sonhos, que são esses pequenos artefatos que são, tipo, o final da fase. Só que depois que você termina o primeiro, tipo, primeira zona, você tem vários atos diferentes que são missões pra fazer dentro dela. Normalmente, ela acaba repetindo o mesmo cenário, só colocando algumas mudanças que são pra poder aumentar o desafio. Missões de dificuldade que são apenas pra sair correndo em arcos antes que o tempo acabe. Aí você abusa do boost. Chegar no Portal dos Sonhos, que normalmente é uma missão mais fácil. E isso varia de personagem a personagem, porque o jogo coloca, tipo, alguns bonecos obrigatoriamente exclusivos pra algumas missões. De repente, você tá sendo obrigado a jogar com personagens de voo, aonde tem que passar em arcos que estão apenas no céu. Ou usando personagens que escalam, como o Knuckles e a Rouge, pra poder chegar no final de uma fase antes que o tempo acabe. Escalando paredes e planando. E também tem aquelas missões que são quase impossíveis, né? Que você ainda pode ficar alternando entre cada um dos personagens. E sim, o jogo, ele abusa bastante. Então, se uma fase parece muito curta, esquece. Porque você vai passar muito mais tempo dentro dela, fazendo várias mini missões, só pra poder liberar as fases seguintes. E se você acha que isso é um exagero, eu tô falando que você, no final do jogo, praticamente libera o Tails. E é obrigado a voltar na primeira fase, pra poder fazer uma missão que liberou com o Tails no começo do jogo. Só pra poder pegar um orbe extra, pra poder chegar no final do jogo e enfrentar o chefe que tá bloqueado, porque você precisa de orbes. Isso aqui é um esquema, cara, que me lembra demais o Super Mario 64. Onde você faz a mesma fase, com várias missões diferentes, pra poder pegar mais estrelas pra chegar no Bowser e enfrentar ele de maneiras diferentes. E antes que eu dê spoiler da história, Algumas dessas missões secundárias também entram numas missões aleatórias que você faz diariamente com o Tails. Só pra poder pegar colecionáveis, que nesse jogo não servem de nada. E vou ser bem sincero com vocês, eu espero, no mínimo, que esse jogo tenha, tipo, algumas DLCs e expansões. Só pra poder botar mais personagens e mais fases. O jogo já tá com o esquema todo prontinho pra poder fazer expansões. E do jeito que a gente conhece a SEGA, talvez até coloque. Isso aconteceu porque no Sonic Racing, que foi lançado pro Apple Arcade, e até hoje não saiu pra Android, eles atualizaram com uma pista da Green Hill e o Sonic Clássico. Nem o jogo de console tem isso. Dá pra perceber que a SEGA dá um carinho muito maior com o jogo mobile quando ela quer. Então, meu amigo, agora é a parte do spoiler. Se liga na história. Esse é o começo do Sonic Dream Team. Ouvindo uma voz misteriosa, o Sonic acaba entrando aqui nesse novo mundo, que é o mundo dos sonhos. Um lugar que pode ser familiar, mas também tem várias distorções. A primeira parte é um tutorial, pra poder aprender a jogar. E mesmo sendo um jogo de celular, tô jogando aqui com o controle. Porque o controle é melhor pra poder jogar, sabe? E quem quiser ver mais detalhes, pode ver trechos da live que eu fiz aqui, com até o direito a um controle dourado. O Sonic tem as mesmas habilidades conhecidas. Lightspeed Dash, que ele segue uma trilha de anéis. Tem o Home Attack também. Sem contar que ele pode usar um Boost, que a barra do Boost, por sinal, fica ao redor do Sonic, que é bem mais fácil de entender. Além disso, as fases são até bem curtas. Aliás, isso aqui é um tutorial. E tem vida infinita. Tudo isso pra no final o Sonic pegar um Orbe dos sonhos. This? These contain the power of the Reverie e permitem me dreamweeb. With enough of them, I can get us through the twisted dreamscapes Dr. Eggman has constructed. This way, we'll be able to restore each of your friends. Sonic! I knew you'd find us! I had some help this time. I'm sorry. I'm not strong enough to free everyone yet. I've explained the situation to them, even though I cannot fully reach them yet. Tails seems to have grasped the situation especially well. From what R.E.M.'s explained, each dreamscape is locked down like a secured bunker. We can wave from the inside, but we can't get out. Yes. I can use the power of the dream orbs and dream weaving to reunite you all. But I cannot help you wake up until I reconnect with the dream core. Well, R.E., anyone who wants to help out is all right in my book. Amy, you ready? Because it looks like we need to hustle and grab those dream orbs. R.E.? Yeah, he likes to hand out nicknames. It means he trusts you. Well done. We have another part of the dream to explore. Is this enough to free everyone else? No. We still need to break down the security Eggman applied to this dream. Correct. The border between dreams is heavily guarded. That aside, we must reach it first. Then let's get going already. Yo, R.E., what exactly is the reverie supposed to, you know, do? It turns the dreams of the pure-hearted into reality. So someone could dream up anything and you'd be able to make it happen in the real world? Hmm. Interesting. Oh, don't get your hopes up. She did say pure-hearted. Huh? What does that even mean? I am mandated by my creators to only grant the reverie's powers to those I deem to be of noble and virtuous intentions. It was this rule that led the doctor to kidnap Cream. He thought that he could trick me if he filtered his evil dreams through an innocent mind. I was not decisive enough in repelling him. In the end, the best I could do was trap him in his own dreamscape. It's all good, R.E.M. We'll get your powers back and we'll stop him. We always do. Essa aqui é a Scrumbled Shores, que é basicamente uma fase de praia. Ele tem muita boia de festa, como se fosse uma piscina gigante, sabe? E esse cenário não é tão, assim, espalhafatoso. Ele é mais um genérico de um jogo do Sonic, pra variar. Esses orbs que você pega durante a história, é só pra poder ajudar toda a turma do Sonic não só a recuperar um pouco do seu controle e forma física, mas também pra poder quebrar as barreiras de segurança que o Dr. Eggman acabou colocando dentro do corpo e também do universo dos sonhos. O mais bizarro é que quando a gente joga com a Amy Rose, ela mesmo saindo carregando uma marreta, ela tem uma jogabilidade que é quase igual, cara, ao Sonic. A diferença é que tem uma skin aqui que é completamente rosa. E outra, esse aqui é um jogo que não tem limite de vida. Você pode morrer infinitamente, o jogo não vai te penalizar por isso. Até porque, né, não faz sentido ter um contador de vida em um jogo que não é mais arcade. Mas pegar anéis é só mesmo pra poder subir um rank ou fazer alguma missão específica e tal, por não ter nenhuma recompensa em pegar 100 anéis de uma vez só. Além disso, tem aqui também algumas moedas vermelhas que você pode pegar. Elas servem pra também pegar um bônus, o segundo orbe dos sonhos, que ajudaria você a completar a fase. Tem também moedas azuis que você pega na parte do ato principal, que serve apenas pra liberar de itens colecionáveis. Não ajuda em nada na história. Mas se você quiser fazer 100%, sem contar que dá pra ficar saindo fazendo manobra por aqui, e também rodando, quebrando todas as leis da gravidade. Até porque isso aqui é um grande sonho, não é verdade? O terceiro ato que é o mais expansivo de todos. Você já começa aqui, cara, tendo que pensar muito mais em qual caminho você vai andar. Alguns precisam que você use um pouco do boost, mas você também pode ficar andando em caminhos que você não tem nenhuma dessas habilidades especiais, sabe? Sem contar, né, que pode também pegar uns raios, já que é um novo item que você pega na fase pra poder aumentar a barra de boost. Antes, você só precisava sair matando bicho. Mas como esse aqui não é um jogo que você precisa sair matando todo mundo, não é um Sonic Forces que é um jogo quase automático, dá pra sair pensando um pouquinho antes de explorar as fases. É bom lembrar que todas as fases principais têm sempre uma missão de você explorar aquele lugar e pegar, por exemplo, três chaves pra poder passar por uma porta que tá trancada pelo Dr. Eggman. Esse vai ser o raríssimo momento que você vai ter que explorar a fase. Mas fora isso, o Sonic e sua turma vai passar de boa. Sério, não tem tanto problema. Não é uma fase difícil, o jogo não é difícil, mas ele é um verdadeiro jogo Sonic, só que bem feito, sabe? Sei lá, cara, olha esses detalhes aqui. Tem uma cabeçona do Eggman inflada, tem uns balões aqui, coqueiros. Tipo, não tão revisitando cenários antigos, mas eles estão pegando ideias malucas nesse conceito de sonhos e, claro, fazendo um bom jogo do Sonic, cara. E é pra celular. Tu já percebeu, cara, que o telefone do teu bolso é capaz de rodar jogos incríveis? Isso eu acho impressionante, cara. Parapê, assim, o mundo evoluiu bastante. Daqui a pouco não vai precisar mais de videogame. Eu acho que nesse momento, a Nintendo tá pensando muito no futuro. Porque ela tá acostumando a fazer as pessoas se acostumarem a jogar um videogame de casa também no modo portátil. Isso vai ser uma questão de tempo, até os videogames serem apenas híbridos entre consoles e também portáteis. Ou vai ter mais celular com saída HDMI. E, claro, tem várias missões que você precisa fazer antes de liberar o ato do chefe. E é bom ficar alternando entre o Sonic e a Amy Rose só pra poder dar uma diversidade nos personagens. Mesmo sabendo que nenhum deles tem mudanças de gameplay, a jogabilidade dos dois é igual. E é bom demais ver que a Amy Rose saiu daquele nicho bizarro aonde ela era apenas uma personagem apaixonadinha pelo Sonic. Pra ter, sabe, um pouco mais de atitude e personalidade. Ela tá parecendo, na verdade, a Amy Rose do Sonic Boom aqui. Pelo menos ela tinha mais personalidade lá. Então, depois de pegar todos os orbes do sonho, a fase do chefe tá liberada. E aqui chegamos no crustáceo cognitivo. Um caranguejo gigante com a cara do Eggman e também, cara, inflável. Ele é um bicho que eu tive uma certa dor de cabeça pra aprender a descobrir como que mata ele. Ele bate no chão criando terremoto. Aí tem que usar o Home Attack. Só que o bicho é tão grande, cara, que se eu ficar no lado errado, o Home Attack vai na direção errada e não acerta, ó. Ele conseguiu se proteger. E o pobre coitado, tadinho. Quando você acerta ele, ele fica com o braço inflado, só que murcho. A cutscene muda, dependendo do personagem que você usa no meio da luta. Com a Amy Rose, a cutscene é outra. E claro, ela consegue derrotar ele igual. Se acerta o terceiro golpe nele, ele fica nanico. E aí a Amy Rose pode dar a marretada final ou o Home Attack mesmo. Keep the Hawkins talking for landas de novo! Through. And not just that. Oh, thank you, Miss R.E.M. And thank you two for all your hard work. Cream, I'm so glad you're finally free. Are you feeling all right? Yes. Hi. And cheeses, too. You hanging in there, partner? You know me. Eu estava tentando conseguir um controle sobre Eggman's sistemas, enquanto você estava gathering Dream Orbs. Eu descobri que Eggman não pode usar o Reverie's full potencial sem a R.E.M.'s autorização. É apenas um tempo antes de tentar forçar ela para cooperar. Então nós temos que se procurar por Miss R.E.M. e manter ela segura. Não se preocupe, nós todos nos procurar por um outro. Agora, vamos para o próximo Dream Scape. R.E.M., você sabe o que está sendo pumpado por as peças de fábricas? Está em todo lugar. Essa aqui é a Dream Factory. Aqui, a gente começa a jogar com o Tails e a Crane. Eles são personagens de voo e tem uma mecânica que lembra o Sonic Heroes. Eles conseguem voar, tem uma barrinha de voo ao redor deles, mas toda vez que eles saem voando e encostam, por exemplo, nesses arcos aqui no céu, eles conseguem voar mais um pouco. Isso lembra bastante o que tinha lá no Sonic Heroes. Sem contar que eles também têm boost e também conseguem usar o Home Attack. É, o jogo está trazendo ideias antigas e mostra que jogar com o Sonic ou até mesmo a Amy é tão ruim, porque qualquer personagem faz o que eles fazem e ainda voam. Só para fazer justiça, eles têm aqui o Lightspeed Dash, que é quando eles saem voando em direção a uma linha de anéis. Isso aqui é exclusivo deles e tem caminhos só para isso. O que mais me deixa tenso nessas fases é que nessa Dream Factory tem muito momento que sai voando em plataformas do céu, onde tudo ao redor é esse líquido laranja que o Dr. Eggman usa na fábrica. E, cara, esse cenário de fábrica é muito psicodélico, pelo amor de Deus. Ela não é linear, mas você tem muito momento que você pode sair voando ou correndo e acaba caindo para cima dessa lava, sabe? Então é bom lembrar que isso aqui não é um jogo para sair correndo que nem os jogos antigos do Sonic em 3D. Mas os momentos em que você ficar fazendo grind é muito maneiro. Porque você pode sair de uma para a outra, tentando pegar o máximo de anéis e aproveitando esse espetáculo visual que parece mais um abajú de lava. Coisa que eu só vi em desenho americano, mas nunca vi na vida real. Talvez essa aqui seja uma das melhores fases que o jogo tem. Porque ela expande tanto o ambiente e fica tão maneiro. Você pode seguir em linha reta, você pode ir para os lados, sempre vai ter alguma coisa secreta. Acho que os criadores estavam muito mais inspirados aqui do que qualquer outra fase que vai vir depois. Sem contar que o jogo te obriga a voltar algumas fases no passado, né? Tipo, o primeiro mundo. Já que liberou o Tails e a Crane. E tem missões que fazem com eles. E tem mais caminhos novos que você pode seguir com eles também. E é aqui, meu amigo, que a Crane vai se sacrificar. E aí, meu amigo, eu vou fazer minha parte. Aqui encontramos os Factory Foremen Que são os robôs trabalhadores e de segurança que trabalham pro Eggman E são um bando de bocó que não sabe o que fazer Sei lá, eles atacam de uma forma coordenada ridícula Dando um rasante elétrico Mas aí você só precisa escapar Que eles meio que abrem a cabeça pra tomar pancada E depois que derrota o trio O último que deveria ter chegado antes Aparece E aí ele chama todo mundo pra briga Porque o vermelho é o líder E aí surge o corpo real deles O Megazord Parecendo uma analogia a Power Rangers Isso aqui é uma referência a Power Rangers? Eu tô ficando maluco O mais bizarro desse jogo, cara É que você tem que enfrentar ele Enquanto ele fica jogando lasers com o corpo dele ao redor E tem que sair voando Você só pode enfrentar ele com um personagem voador mesmo E ele chama esse líquido roxo um pouco pra cima Te obrigando a voar Só que a defesa da cabeça dele fica exposta Aí você pode acertar a cabecinha dele E derrotar ele de uma vez por todas Salvando mais dois personagens jogáveis Oi, todos É o que as Guardiãs fazem, certo? Handsome one, isn't he? E as Guardiãs fazem, né? Agora entramos na fase chamada Jungle Maze Que seria um labirinto Só que selvagem As velhas minhocas do Sonic 1 do Mega Drive estão de volta Mas é uma brinca também com a virada de gravidade Você pode sair trocando a realidade mesmo Porque esse jogo brinca muito com a perspectiva Mas é o Knuckles, não é verdade? Ele pode planar e escalar Só que nesse jogo é limitado Que nem a jogabilidade que você viu lá no Sonic Frontiers Não sei se você lembra, né? Mas o Sonic Frontiers tinha uma jogabilidade do Knuckles Que só deixava ele escalar em paredes específicas pra ele Não era escalar em qualquer lugar Isso aqui tá bem marcado no jogo, tá? É uma parede vermelha que tem um X É isso Você não consegue escalar em mais nada É uma pena, cara Que o Knuckles ganha só a jogabilidade 3D Depois de muito tempo E ele fica travado em algumas fases Porque o jogo não quer deixar ele ter o poder dele Sendo utilizado da melhor forma possível Mas também esse cenário é tão aberto Que eu consigo imaginar uma pessoa ficando perdida Com o poder do Knuckles aqui Mas doido É que aqui, meu amigo Tem algumas correntezas Que vão passando por você Quebrando a gravidade Mas dá pra entrar neles como se fosse um túnel, sabe? Só que assim É pra poder descobrir caminhos secretos Ou plataformas alternativas É meio bizarro descobrir isso no caminho Mas o jogo te induz Porque é bem pensado E dá pra perceber que no segundo ato O jogo começa a explorar Muito mais os outros personagens E a dinâmica de ficar trocando de fase Esse aqui tem um momento muito chave Que você fica trocando entre cada um Pra poder usar o poder de voo O poder de planar E o poder de também usar o Lightspe Dash Que são os poderes que são mais exclusivos de quem voa Eu tive que trocar com o Tails Pra poder pegar um impulso Mas também tinha um momento Pra usar o Sonic ou a Amy Rose Pra seguir uma linha bem simples Que fazem todos eles voarem Em lugares que é impossível De chegar até mesmo com o Tails Sem brincadeira Tem essa área aqui Que corremos até o final da fase Que é uma linha circular Sem brincadeira Quem jogou Sonic Lost World Tá muito ligado nisso que eu tô querendo dizer É igual Aqui encontramos o Guardian Hunter E desculpa aqui a imagem travada Mas a forma como eu consegui jogar isso aqui Foi na maior gambiarra Ele é um personagem que Cara, ele poderia ser um pesadelo Mas ele tem uma cara que me lembra Sei lá, um Pokémon Criando um monte de plataforma bizarra ao redor E tem que apenas acertar um Egg Robô O Egg Pau, pra falar a verdade Ele fica sendo jogado em direção A cabeça do chefe Deixando ele inconsciente E você pode acertar ele O problema é o estalo Ele muda completamente a gravidade Aí tem que ficar planando E escalando com o Knuckles Pra dar um jeito De conseguir alcançar ele de volta Tipo, ele fica Numa piscina de veneno bizarra Aí o Knuckles tem que usar o Hometek Em sequência Só pra poder chegar até a cabeça dele Isso aqui claramente é um chefe Que deve ter saído De um Sonic geração 3DS Super smart tails Can you fix her? That attack drained her And I don't think dream orbs can fix this We need to get her to the dream core R.E.M. strong We need to be strong too So we can help her Okay? The amount of Eggman junk Is getting overwhelming This is the dreamscape The doctor wishes to manifest In the waking world That's it He'll establish Eggman land And the Eggman Empire In one fell swoop It'll be instantaneous No one will be able to stop him But he can't make that happen Without R.E.M.'s authority Over the reverie Right? Right R.E.M. is the key to everything Without her He's stuck But he's clearly got a plan Whatever it is We won't let him win Essa aqui é Ego City A fase que infla O completo ego Do doutor Eggman É o futuro Que mistura Todos os desejos Que o Eggman vai ter Como o ditador do planeta E claro Também tendo vencido Todos os seus inimigos Cara é bizarro Que tem plataformas azuis Que toda vez que você pisa Eles somem Numa contagem regressiva Em cima de você Tem plataformas Que tentam te empurrar Pra fora Fora que você brinca Com a gravidade também Podendo cair Pra fora da fase Porque é muito fácil Ficar perdido Tem os dutos aqui Que mais parece Ter saído de um Sonic 2 Sabe? Chemical Plant Por exemplo Numa missão De apertar botões Pra liberar um caminho Pra correr pela parede Pra subir até o topo A minha dica pra você é Cara Espere no máximo Não ter que refazer Essas fases Pra pegar Orbis dos sonhos Tenha o máximo Pra poder aproveitar Um ato após o outro Pra entender Como é esse universo bizarro O terceiro ato Ele pra mim Lembra de certa forma A New York Que apareceu lá no Sonic Prime Porque já tá Numa temática Mais à noite Tem umas presenças Maiores de cores vermelhas E roxas Mas ainda é a mesma fase Que a gente viu hoje Sabe? Mais cedo O que eu acho da hora É que eles pegaram Uma referência Com os canhões Que saíram direto A do Sonic Heroes E tem momento Que é bom ficar trocando De boneco Pô, tem muita estátua De ouro Do Dr. Eggman Aparecendo por aqui Mostrando que o Dr. Eggman Tá enlouquecido Tudo isso Pra poder finalmente Chegar aqui Num looping E encontrar a cabeça Do Dr. Eggman dourado O que leva a gente Pro chefe final Aureum Aureum Cara, a luta contra o Dr. Eggman Pesadelo Na verdade É só uma fase Muito longa Onde tem que usar O poder máximo Do Sonic Tentando escapar Dos punhos Do Eggman Já que ele criou Uma realidade De pesadelo Bizarra E ele tem um controle De tudo isso Distorcendo tudo isso E é muito bom Saber que O chefão É o Dr. Eggman Mesmo Não é tipo Uma outra criatura Que ele tá usando Pra poder, sabe Atacar por Por cima dele E isso me faz lembrar Daquela arte conceitual Onde o Sonic Salvaria a sua namorada Humana Madonna De um mundo Cheio de pesadelo E o Dr. Eggman Era uma abelha Meu amigo Essa missão aqui É pra salvar a Aren E ela ficou convertida E uma forma de bola Então Todo mundo vai fazer O joguinho Como se fosse queimado Pra passar a bola De um lugar pra outro Mesmo sabendo Que a Rouge Pega a bola E guarda ela Em sei lá onde Maluco Isso aqui é o melhor Momento do jogo Todo mundo tá jogável aqui Escapando dos Braços gigantes Do Dr. Eggman Usando o poder De planada Da Rouge Que é importante aqui Depois eles passam A bola aqui Direto para o Knuckles Que começa a escalar O braço do Dr. Eggman Meu amigo Mas a Kryn aparece aqui Em perigo E no momento Que ela acha Que não vai ter como Se salvar Knuckles Passa o orbe Direto para a Kryn Que também guarda Em lugares misteriosos Ela é essencial Pra poder usar O seu poder de voo Até que chega o momento Do Tails Que acaba pegando Também o orbe Que está aqui Dentro da torre Pronto pra ativar E mexer numa máquina Que vai acabar Com os poderes Do Dr. Eggman No! Eu não vou deixar você destruir meus sonhos Meu amigo Essa aqui é a parte final Do Sonic contra o Eggman Pesadelo Que está cada vez maior Mas em vez de luta É só o Sonic Pulando no orbe final E dando fim No Dr. Eggman Com o Super Spin Dash Só que esse jogo Ainda tem uma cena Pós crédito Que é essa Pois é gente O jogo acaba por aqui Por enquanto Mas tem um detalhe Então galera Esse jogo Ele conecta assim Com a história Principal dos jogos Do Sonic Mas uma ordem Cronológica A gente não consegue Colocar Talvez após O final Daquele jogo Polêmico Que é o Assassinato do Sonic Que eu já falei Aqui no canal E se você não viu A história desse jogo O card vai aparecer Aqui na tela Muito obrigado Valeu Fui E até o próximo vídeo